Música Bem-vindo às Ilhas Caimã, uma colônia britânica que acabou de conquistar o título de o melhor destino no Caribe pelos leitores do TripAdvisor. Este pequeno arquipélago de três ilhas reúne praias e sol o ano inteiro. Um mar absolutamente maravilhoso, na melhor infraestrutura e qualidade de vida de todo o Caribe. É a união perfeita entre a natureza e lifestyle cosmopolita. E tudo isso a apenas uma hora de Miami, com muita segurança. Caimã é um território britânico. O arquipélago tem três ilhas. Gran Caimã, que nós estamos agora, que tem 50 mil habitantes. Caimã Braque, que tem duas mil pessoas. E Lira Caimã, que tem apenas 200 pessoas. Que é a ilha mais deserta. O mais curioso, que o chefe de estado de todas essas ilhas é a Rainha Elizabeth. Música E esse local, ele foi criado pra chegada da Rainha Elizabeth. Ela veio pra cá há 30 anos, quando foi inaugurada a estrada que tem o nome dela. Música Não dá pra ver até essa praia e não tomar um drink, não é mesmo? E sabe que eu tava olhando aqui no cardápio do restaurante Caibo? E cai quer dizer um lugar perto do mar. E bo quer dizer morar. Isso em eslavo e cai em havaiano. Então, morar perto do mar. Música Ainda falando da Rainha, o Caimã Motor Museum, criado pelo bilionário norueguês Andréa Zugan, tem a primeira limousine dela, além de outros carros incríveis. Aqui existem 65 carros e 20 motos. Música 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 Como você tem esse batmobile original? 1966 era o programa TV. Sim. Música E isso foi feito para esse programa. Então, quando eu vi isso vir para uma empresa, há alguns anos, eu não podia resistir. Música 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 Alô, alô, Golden City. Isso é para a Batgirl? Isso é para o little Robin. Sim, exatamente. Ai meu Deus, o Robin tinha que ser bem magrinho. Você tem muitas Ferraris, não é? Sim. Você pode dar uma para mim? Claro. Quando você vier a Caimã, uma opção aos hotéis é alugar uma casa. Se você vem num grupo maior de pessoas, pode alugar uma casa. Esta, por exemplo, custa 1.700 dólares por dia. Cabem 16 pessoas e vem com serviço de limpeza. Uma outra opção de acomodação é um hotel de rede como o Essing, que fica aqui na praia de Seven Mile Beach. Se inscreva e assistir!!! E arroba ir time. Uma outra opção de voisins, conheça-nos! ゃ!!